Dona Carolina gostaria de te falar, tudo o que senti ao te encontrar, mas é difícil, me faltam palavras, talvez por isso eu decidi te escrever essa carta, e ela começou aqui, naquele momento que adentrei o local e te vi, quantos sentimentos transbordaram em mim, a sua história é minha história, é tão forte viver isso, o seu povo é meu povo, e esse foi seu compromisso, me emociono toda vez que me conecto a você, é tão bom esses sentimentos que é gostoso de viver, mas nem tudo foram honrosos, quando me deparei com a sua história, tantas foram as coincidências, tantas coisas iguais, as marcas que te formaram, como mulher, negra, favelada, quantas donas de casa, quantas Carolina a gente pode ver na quebrada, que tiveram que crescer, em meio ao sofrimento e o abandono, mas o foda é que nenhuma dessas merdas te fez abandonar os seus sonhos, foi mãe solteira, que criou seus filhos em um barraco, e pelas suas mãos de trabalhadora, o seu lar foi formado, dedicado às crianças, como toda mãe preocupada, mas a fome que as agredia, não a permitia descansar, e lá ia, dona Carolina, papel na rua, catar, na reciclagem tirava o seu sustento mais, não te ajudava a encontrar a saída desse sofrimento, que mundo injusto, que mundo bom de acabar, onde o pobre trabalha a vida inteira, mas a vida digna parece que nunca vai chegar, na nossa história tantas coisas parecidas, dona Carolina, você me emociona, você me anima, não só pelo seu brilho, ou suas conquistas, mas por te olhar e enxergar em você, a minha mãe, as minhas tias, as mulheres da família, as mulheres da minha vida, são lembranças fortes, lembranças minhas, o lenço na cabeça, minha avó sempre trazia, e a infância passada, no quintal de terra batida, da casa quase sem mobília, a realidade da favela, e o sofrimento que se vivia, desde o seu tempo, só quem virava a cara e quem não via, nada disso tem glamour, não serve pra fazer inveja, a nossa existência é uma denúncia de que esse país é uma merda, você foi foda porque trouxe a verdade, relatou o nosso cotidiano sem pudor, sem maquiagem, cronista radical, só contou o que vivia, o que via, e o que o seu povo passava, e o que o seu povo sentia, sua origem de classe se trouxe sempre em sua escrita, porque quem vive aqui tem que ter um lado, e no el da burguesia, quando pelos circos deles você passou, não se corrompeu, só te fez aumentar a convicção de defender o lugar onde nasceu, esse lugar ainda existe, e é de onde eu falo, nosso povo ainda vive nos guetes entre vielas e barracos, mas também onde mora a esperança desse mundo ainda ter jeito, quando os rumos do país nas nossas mãos tomarmos, quando fizermos por nós mesmos, aí sim o nosso povo será libertado, dessa história de sofrimento, que conta sua biografia, quando a justiça do povo for a lei, a cada dia surgirão um milhão de Carolinas.